No gigantesco Maracanã, portanto, são os tais 10% em relação à lutação máxima do... Mas títulos séniores, digamos, pela seleção principal argentina, o Messi não tem. Tem, de facto, os Jogos Olímpicos, mas considerando outras provas, não. Copa América 2021 é a final entre Argentina e... ...foi abolida em 2019. Capaz de ser inédito e inaldito, mas em jeito de protesto por causa da situação sanitária no Brasil. Agora o que conta é o futebol, cai Everton no primeiro... A ameaça do Danilo, quando o Brasil estiver a defender, vai ser mesmo as subidas do Acunha. São a baliza e assegurar profundidade. É reconquistado por Danilo, o Acunha ainda vai na luta. Lucas Paquete Aluís, eu falei em vários jogadores em foco no Brasil. O Paco tem estado em conversações de acordo com a comunicação social por Rodrigo de Paul. É o Acunha ali. O Fred e o Casemiro. Los Celso libertou a bola para Messi. Na fase defensiva, o Richarlison a defender mais no lado. Scaloni foi conversar com o quarto árbitro, que é o peruano Diego Argo. A possibilidade do Brasil progredir pelo meio, porque os argentinos são muitos no meio. Primeiros instantes desta final com o Argentino. E as luturas dão mais conforto ao Otamendi e ao Romero. Chegaram à... Bola para a Argentina. Terceira final entre Brasil e Argentina, desde que esta competição se chama Copa América do Everton. Um duelo de camisolas de sete. O Rodrigo de Paul. Marca um corte mais fashion nos calções. E o Di Maria também dá proximidade ao De Paul. Mas no relevado vai aquecendo. Mais um pequeno duelo entre Paredes e Paquetá. A Argentina no desobramento. Di Maria vai para o chão. Messi já não vai captar Renan Lóbi. Mal a Cunha. Não conseguiu completar o movimento. A recuperação para o Brasil. Paquetá. Até mais do que o Renan Lóbi. O Thiago Silva, normalmente, quando a linha defensiva está adiantada, tem mais problemas para acompanhar este titulante. Depois é uma má abordagem do Renan Lóbi. Isso não está em questão. Ele falha mesmo a intersecção. Mas é um lance bem forçado pela Argentina. Sabendo que quando a linha defensiva do Brasil com o Thiago Silva fica um pouco mais vulnerável no centro-esquerda da defesa do Brasil. Que é onde está o Thiago Silva. Ele tem mais problemas de reação no controle da profundidade. Isso, normalmente, no Chelsea é mais minimizado. Porque ele está a jogar num trio de centrais. E ao lado dele tem o Aspili Coeta, o Rudiger, o Rhys James. A Argentina, entretanto, reposiciona-se. Defechando mais o espaço perto da sua grande era. Festa a Argentina nas bancadas, no topo norte do Marcos. Só para concluir, antes do início deste desafio. A pressão regulamentada para a primeira parte. Preda deixando a bola para Neymar. Pressionada ao chão. Messi fez falta no entender da equipa de arbitragem. Vai disparar para a esquerda, tirou contra a Muralha Brasileira. Limpa Marquinhos. Vai ser completa. E agora sai o lançamento para o António Martínez. Eu estou a controlar ainda. Esse, 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 monia, digamos assim, esse, acende. E vai Neymar, cai à entrada da grande era e vai sair amarelo. E não estava com a posição ideal. Pode ser deste tipo de formas, pode ser uma lesão grave. O árbitro não sabe. O escarabra mais à frente, depois de tentar um túnel. Recuperação para a Argentina e sai. No imediato e até o momento o herói argentino. Mas ele já voltou ao terreno de jogo. A cunha a dançar com o Richard Leicen por perto, pois ele é cagado por Paquetá, livre para a Argentina. Bem jogado que o acunha. O Fergie Roberto. Barça, Messi pisando área, encarando a Vieira. Mais de Messi, Messi. Chichizola. Insiste Denis, pelota solta. Busquete. Sigue Suárez que quer centrar. Valuto Cayuto para Messi. No. Se la perdiu outra vez o Barça. Se la perdiu Messi. Manos a la cabeça do Argentina. Uf, saca.